Uma mulher foi morta a tiro pelo ex-companheiro esta manhã na chegada ao local de trabalho em Felgueiras. O homem fugiu, mas acabou por se entregar às autoridades. Faltavam 20 minutos para as 8 horas da manhã desta segunda-feira, quando aconteceu o homicídio. Um homem de 45 anos esperou que a ex-mulher chegasse ao trabalho nesta fábrica de calçado, na rua 25 de Abril, em Refontoura, Conselho de Felgueiras. Mas escondeu-se neste local e, à passagem do carro da vítima, atravessou a sua viatura na via pública, impedindo que a mulher prosseguisse viagem. Ela saiu do carro e o homem, quase de imediato, desfriou dois tiros de caçadara. Silvia Mendes, de 46 anos, que estava acompanhada da irmã, morreu de forma imediata. Mário Teixeira, que reside na casa junto ao local onde aconteceu a tragédia, conta o que presenciou. Estava na cama, ouvi dois tiros. Quando venho ali à baranda, a senhora estava no chão, quando sei a matrícula. Não sei de mais nada. E eu conhecia a vítima mortal. Tenho luz da senhora. O indivíduo, não sei. O indivíduo não o conheço. Estava de barriga para cima. E ia sangrar para a boca e para a cabeça. A gritar, a gritar e, olha, foi o que aconteceu. A mulher foi atingida no peito e no abdômen. Foi ainda assistida pelos bombeiros locais, mas não resistiu. A mulher foi atingida exatamente neste local quando se preparava para chegar à fábrica de calçado onde trabalhava. O alegado assassino fugiu, mas acabou por entregar-se no posto da Guarda Nacional Republicana de Lousada. O casal residia precisamente numa freguesia lousadense na Aparecida. Estavam separados há dois anos e em processo de divórcio. Mas o homem nunca aceitara bem o fim do casamento. O casal tinha um filho em comum. Neste local estiveram os bombeiros voluntários locais e também os militares da GNR. A Polícia Judiciária do Porto também foi acionada e investiga este assassinato. Legenda Adriana Zanotto